Madri Supermercados, cadastre-se no site, seja um cliente VIP, baixa o aplicativo ou aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela, você vai garantir preços exclusivos. Você pode comprar e receber em casa também através do site madri.com.br e olha só, tem muitas ofertas para cliente VIP, começando com água mineral Minalba 10 litros, o preço normal R$ 16,99, para cliente VIP R$ 14,99. E tem muitas opções aqui na adega também. Olha só, gente, muitas opções, por exemplo, esse vinho italiano Domodo Monteputiano de 750 ml, R$ 79,90 é o preço normal, R$ 49,90 para cliente VIP. E tem mais, vem comigo. E as ofertas continuam, agora tem cerveja Itaipava, lata de 350 ml, R$ 2,69 é o preço dela normal, R$ 2,19 para cliente VIP. E tem promoção também do vinho italiano Sangiovese Valdorella de 750 ml, R$ 30,00 é o preço normal, R$ 24,90 para cliente VIP. Tudo isso é madri, supermercados, aproveita.